Sempre funciona dessa forma. Moraes quer que redes sociais sejam classificadas como empresas de comunicação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu hoje que as redes sociais devem ser classificadas como empresas de comunicação para que se responsabilize pelo conteúdo divulgado nelas. O magistrado deu a declaração à imprensa antes de participar de um evento na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sobre liberdade de expressão. E aí, o que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário. Isso aqui ninguém vai falar, ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe de nada, né? Dilma foi condenada a pagar por sumiço de presente que recebeu na presidência. Mas é o que eu acabei de falar, quando é o governo de direita, quando é do lado esquerdo, não, ninguém viu o que aconteceu, não sei de nada, né, pessoal? Mas é isso aí, que Deus nos proteja, nos livre e nos guarde. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.